Meu caro investidor, bom dia! Estamos nos aproximando do final de semana e estamos em uma semana muito importante nas bolsas americanas que é a semana de anúncios dos earnings. Você está acompanhando o anúncio dos earnings das maiores companhias do mundo? Essa semana e a próxima semana tem muita coisa acontecendo e nós vamos ver alguns apos em Dow, nós vamos ver algumas volatilidades, vamos ver algumas decepções e vamos ver coisas boas também. Ou seja, o anúncio dos earnings é sempre o momento esperado por quem investe e talvez seja o seu caso. Mas se você ainda não investe, esse é um momento bom para você aprender o que acontece nas bolsas nesses momentos. Portanto, hoje nós vamos falar não de earnings, nós vamos falar de uma plataforma que eu quero te mostrar, uma plataforma grátis para você criar as suas listas de ações, para você investir ou estudar ou pesquisar, sei lá. Você sabe que o nosso objetivo aqui é te mostrar os melhores caminhos para você investir nas bolsas americanas. Nós fazemos isso porque nós vivemos de renda variável e de uma forma ou de outra estamos envolvidos nesses estudos diariamente. Portanto, não me custa nada também te trazer algumas informações para você que é iniciante, para você que quer começar investindo em bolsas aqui nos Estados Unidos. Bem, está chegando no nosso canal pela primeira vez? Ótimo! Dá um like aí no nosso vídeo, cara, porque esse canal vive de likes. Se você não der um like no vídeo, as pessoas não vão encontrar esse vídeo e esse vídeo vai se perder na internet sem nenhuma utilidade. Eu quero que ele tenha utilidade para você e outras pessoas. Portanto, o seu like é importante. E se você é novo, mais uma vez, por aqui, se inscreva no canal. Tá bom? Faz isso aí, vai. E dá um clique naquele sininho aí, porque os próximos vídeos serão enviados para você, se você clicar no nosso sininho aí do lado. Bom, fica aí que eu volto em 7 segundos e vou te mostrar essa plataforma grátis. Ou seja, você não precisa abrir uma conta em uma corretora se não quiser. Claro que precisa, senão você não vai ter como comprar ações, como vender ações e opções, por exemplo. Ok? Volto em seguida. Gente, vamos ao que interessa. Hoje o nosso vídeo tem o propósito puro e simplesmente de educar você como encontrar as melhores ações para você investir em bolsas de valores. Não vamos perder tempo. Vamos ver uma ferramenta que eu utilizo muito também. Não preciso utilizar simplesmente a ferramenta da corretora da qual eu trabalho. Tem essa ferramenta que é excelente e você pode utilizar ela para investir em qualquer mercado. Ou melhor, para pesquisar ações em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Vou te mostrar como fazer isso aqui agora nessa ferramenta que é fantástica. Eu já utilizo há um bom tempo e decidi mostrar ela hoje aqui para você. Nós estamos aqui então nessa ferramenta que chama-se Finvess. Finvess é uma ferramenta para você escolher ações em bolsas de valores em qualquer parte do mundo. Eu vou aqui escolher ações. Eu tenho aqui inclusive uma lista que eu já criei e salvei. Aqui é interessante que você pode... Você vem aqui na página principal e você clica nesse screen e aqui você pode escolher, por exemplo, onde você quer. Eu estou aqui nesse momento, eu estou numa versão grátis e por isso fica aparecendo propaganda. Isso é o que eu não gosto. Mas na versão em que você faz uma conta com ele, você vai pagar 24 dólares e 95 centavos por mês. Mas nessa versão você não vai ficar recebendo todas essas propagandas, o que é horrível. Então vamos escolher aqui, fazer um escaneamento de uma lista no Nasdaq, por exemplo. Aqui você vai escolher ações. Podemos escolher uma indústria, mas talvez você não queira fazer isso. Vamos colocar o país aqui, Estados Unidos. Tá bom? E tem uma opção aqui, o preço. Nós vamos escolher aqui o preço de ações above 10%. IPO não precisa. Yield não precisa. Index tem várias opções aqui. Eu quero ver o preço a partir de onde. Earners não precisa. Market Cap. Vamos botar um Market Cap aqui. Large. Mega. Talvez aí 10 bilhões de dólares. Olha aqui. Ela vai... Você vai mudando aqui as informações que você quer e ela vai aparecendo aqui. Desculpa, isso aqui é que eu não gosto, cara. Bom. Setor. Você quer algum setor? Pode ser também. Vamos no setor de real estate. Vai diminuir aqui. Vai diminuir aqui. Só tem uma. Mas digamos que... Só tem uma, viu? Olha, veja só. Mas digamos que você queira um outro setor. Que tal o setor financeiro? Para aparecer mais ações aqui. Vamos botar o setor de energia. Esse aqui é o principal setor para mim. Energia. Eu gosto muito. Bom, tudo é baseado. Tudo vai criando aí uma peneira, né? De acordo com o que você pede aqui. Eu vou mudar isso aqui para um... O que é que nós podemos colocar aqui? É... Small... Small market cap. Já tem bastante ações, né? Ok? Então... Aqui nós queremos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. São ações só nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, vai. E aqui, gente, eu posso salvar essa... Eu vou salvar isso aqui. Só um exemplo de dividendos. Eu quero ter uma área dela aqui. Que vai te dar o valor das ações. A partir de quanto e tal. Preço. Ah, está aqui. O preço é... Vamos a partir de 5 dólares, tá? Ações a partir de 5 dólares. Já não tem nada. Só uma. Só apareceu uma aqui. Mas vamos botar ações a partir de 10 dólares. Então... Olha só. Já criou alguma ação. Já aumentou o número de ações. Eu quero ações a partir de 15 dólares. Vai aumentar aqui. Tá legal? Então nós escolhemos aqui... O exchange. Ou seja, a bolsa. De... Nasdaq. Nós escolhemos uma small cap. Market cap. Small cap. Ações baratas. Nós escolhemos o preço target. Que tem crescido acima de 10%. Nós escolhemos o setor de energia. E nós escolhemos os Estados Unidos. E ações com preço a partir de 15 dólares. Agora, se você mudar esse setor aqui... Nós podemos ir para o setor de tecnologia. Já que nós estamos em Nasdaq. Vamos lá. Olha só. A lista aumentou bastante. E você tem aqui outras funcionalidades dentro dessa plataforma. Essa plataforma é excelente, gente. Porque ela é independente. Você pode tradar em qualquer plataforma aí do seu banco. Até você estar no Brasil. Digamos que você esteja aí no Arrico da Vida. Numa Clia da Vida. Fazendo trade de opções. E você pode vir aqui e criar a sua lista. Eu vou salvar essa lista aqui. Por exemplo. Você vem aqui e você faz Save Screen. Aqui você vai dar o nome a esse screen. Nasdaq. Nasdaq 2021. Qual era o setor que eu estava lá? Energia. Setor de energia, eu acho. Nasdaq Energy. Eu acho que era isso aqui. Você salvou. Você vem aqui e salva. E você tem uma lista. Você já tem duas listas aqui. Eu tenho a lista brasileira. De ações do Brasil. Eu tenho a lista da Nasdaq. Vamos fazer uma lista brasileira aqui para você ver como funciona. Eu vou para um Customize. Ok. N. Markup. Vamos botar aqui. Qual o Markup do Brasil? Pequeno, né? Vamos botar o Mid. Markup. Earns não precisa. Index não precisa. Setor não precisa. Vamos direto ao Brasil. A gente só precisa ir aqui. Escolher Brasil. Tá? Eu vou escolher ações com preço a partir de... 3 dólares. Será que tem? Tem. Olha aí. Ambev. A Companhia Energética de Minas Gerais. E a Companhia Paranaense de Energia. Você pode escolher aqui. A partir de 1 real. De 1 dólar não tem nada. Mas a partir de 10 dólares, por exemplo. Que legal, cara. Olha só. Nós escolhemos uma... Não precisa... Para você fazer essa lista com ações brasileiras. É muito simples, cara. Você vem aqui. Só escolhe aqui. Se você quiser mudar o Market Cap. Eu botei o Market Cap over 2 bilhões. É isso mesmo. Vamos botar aqui uma Small. 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 300 milhões de dólares. A partir de 300 milhões de dólares. Brasil. Ações a partir de 5 dólares. E aqui, gente. Você vem escaneando a sua... Você vai modificando aí, tá? Você vai escaneando as suas informações. E ela vai te dar a lista das ações daquele dia. Isso aqui é interessante para você fazer day trade. Isso aqui é interessante para você que faz trade. Seja swing trade ou day trade. Que tal? Vamos salvar essa ação aqui. Salvo essa aqui. Brasil 2. Eu vou botar... Ações Brasil 2. Só para te mostrar como é que faz. Certo? Ações Brasil 2. Tenho ações do Brasil. E ações do Brasil 2. E vou salvar aqui. Já tenho duas ações. Então, agora, uma vez salvo aqui, vamos à Companhia Brasileira de Distribuição. Você vê aqui, você quer ver o gráfico da ação. Você clica no símbolo da ação. E aqui está o gráfico. Aqui você... O que eu não gosto é essa propaganda. Gente, se você se associar a essa plataforma, você vai pagar 24 dólares e 95 centavos. Eu acho que é isso o preço. Mas o mais importante é você não ter o enchimento de saco dessa propaganda. Está aí os indexes. Está bom? E volto lá no home. Está aqui. Essa é a página principal. Tem muita coisa acontecendo aqui. Tic símbolo, advance decline, gráficos e tal. Eu volto ao screen. E volto lá às minhas listas que estão aqui. Vou em Nasdaq agora. E escolho aqui uma ação. Clico no gráfico. Tem uma opção aqui que você pode botar o gráfico em um novo... Uma nova... Um novo window. Mas eu não me lembro como é que ia. De qualquer forma, a ideia era eu trazer essa ferramenta para você utilizar aí nos seus trades diários. Que tal? É uma ferramenta grátis. Mas você trabalhar com ela grátis fica com esse enchimento de saco aí das propagandas aparecendo. Por outro lado, você pode fazer a sua inscrição aí e pagar 25 dólares se você quiser. Se você utilizar. Ou seja, uma coisa é interessante. Você vai estar utilizando uma ferramenta independente. E você pode utilizar essa ferramenta tanto para pesquisar ações no Brasil, como nos Estados Unidos, como na França, na Inglaterra, na China, onde você quiser. Que tal? Vou fazer um screen aqui na China. Vamos ver. Vou para a China. Na China. Vou botar o preço de ações aí de 5 dólares, só para ter uma ideia. E aqui você encontra todas as empresas listadas na China. Agora, olha que legal. Bom, é isso, gente. Só queria ver aqui. China Automotive System. China XD. Plastic Company. Essa é uma empresa chinesa. Está aí. Vamos escolher outro setor aqui. Uma indústria de alumínio, por exemplo. Não tem nada. Mas talvez tenha aqui uma indústria de manufatura de drogas, remédios e tal. Não tem. Bom, é isso aí. Você já sabe como utilizar essa plataforma a seu favor. Finvess. É uma excelente plataforma. Agora, a melhor versão é aquela que você vai ter que pagar, porque você não fica com esse sentimento de saco aí das propagandas, principalmente por isso. Está legal? Era isso que eu queria trazer para você hoje. Apenas uma ferramenta a mais para você utilizar para os seus sentidos de investimento em bolsas brasileiras e americanas. Em bolsas de qualquer parte do mundo. Essa ferramenta é legal. É isso aí, gente. O vídeo de hoje é curtinho, só para te dar essa dica. Muito obrigado. Fique com Deus. Dá o like aí no nosso vídeo e distribua o nosso vídeo o máximo que você puder para fazer esse canal crescer. Como é que ele vai crescer? Cada vez que alguém encontrar o nosso vídeo, os robôs do Google vão dar um upgrade no nosso canal. E você pode ajudar a fazer isso. Tá bom? Muito obrigado. Bom Day Trade. E até amanhã com um vídeo novo. E até amanhã com um vídeo novo.